Três homens que não tiveram a identidade revelada foram presos no município de Parintins, interior do Amazonas, na última segunda-feira. Os três são os principais suspeitos de um roubo de combustível de uma balsa no município do interior. Com eles foram apreendidos armas, drogas, aparelhos celulares, além também de um notebook, cinco motosserras e uma prensa. Além deles, um quarto membro reagiu a toda a operação da polícia. Ele acabou sendo baleado e morreu. Com esse quarto membro, drogas e armas foram encontradas. Dois já tiveram a confirmação da participação no roubo. Um deles seria o cabeça de toda a operação e o outro receptou o material roubado. Agora a polícia de Parintins vai seguir trabalhando no caso em busca de mais suspeitos. Os detidos ficam aguardando a disposição da Justiça.